E aí pessoal, vamos começar então a nossa terceira aula do curso de Git Contribuição para Projetos Open Source Essa aula a gente vai estar falando sobre duas coisas importantes no Git Uma é como desfazer algumas coisas Já vamos mostrar um pouco de colaboração E também conflitos, resolução de conflitos como eles acontecem Se você tiver um amigo seu, que possa estar seguindo essas aulas junto com você Ser legal de vocês fazerem os próximos exercícios juntos Que aí vai ser bem interessante de ver o resultado Enfim, vamos começar passando mais uns comandos de Git O Git Clone é um comando É outro comando que cria um repositório Git também Só que diferente do Git init, que inicializa um repositório vazio Ele vai baixar um repositório que já foi criado antes Ele está num remote, no caso a gente pode clonar um repositório do GitHub E quando a gente clona, a gente não precisa configurar, fazer aquelas configurações que a gente fez Quando a gente criou um repositório vazio Que a gente configurou qual era o repositório remoto dele no GitHub E também a gente configurou a Brand Master para fazer o push dos commits lá Quando a gente clonou no repositório, a gente não precisa fazer isso Vou mostrar aqui então para a gente clonar o próprio repositório que a gente está fazendo nesse curso Aqui no GitHub vai ter como a URL de clonar o seu repositório Você pode escolher HTTPS ou SSH Lembre que eu falei no começo do curso, se você tiver HTTPS Se você não tiver configurado as chaves SSH Você pode usar o HTTPS que vai pedir seu usuário e senha do GitHub Para ver se você tem permissão de clonar esse repositório E o SSH você não vai precisar Eu copiei o link aqui Vou fazer assim, vou manter dois repositórios aqui Esse é o repositório que a gente já estava criando Eu vou voltar aqui Vou dar um git clone E clonei aqui o repositório Vou... é colei né É, vai dar um erro porque minha pasta já existe com esse nome Eu vou alterar aqui Deixa eu ver se foi a minha pasta Tá aqui renomeado Então eu vou dar o git clone de novo Agora eu tenho Eu termino de baixar E eu tenho dois repositórios Do Star Wars A gente pode ver que Eu vou mudar o nome dele também Para Star Wars se é por segundo A gente entrar nesse Star Wars segundo A gente dá um ls A gente vai ver que a gente tem os mesmos arquivos Que a gente tem no nosso repositório atual Então esse daqui é o primeiro Se eu ir lá no segundo A gente tem exatamente os mesmos arquivos baixados Do GitHub E aqui no segundo a gente pode dar um git remote Traço V A gente vê que já tem os repositórios remotos configurados Beleza? Bom, outro comando que a gente, como a gente viu o push Serve para enviar as mudanças para o repositório remoto O git pull é o comando que puxa as alterações do repositório remoto Serve para você manter o repositório sincronizado com os últimos commits de uma branch Então você está fazendo um projeto em grupo Quando o seu amigo manda os commits dele Você vai ter que usar esse comando o git pull para pegar os commits dele Esse é um dos comandos que você pode usar A gente já vai ver outros depois Então eu vou fazer um exemplo aqui de git pull Como que eu vou fazer isso? Eu tenho dois repositórios aqui Duas cópias do meu repositório Eu vou manter esse daqui no No primeiro Se eu for que esse daqui eu estou no primeiro repositório Que a gente já estava trabalhando E esse daqui é o segundo Eu vou fazer assim Eu vou criar um commit nesse primeiro repositório Vou dar push nele E esse repositório aqui Vou baixar as atualizações Por exemplo, se eu der um git pull agora Ele vai me falar que está tudo atualizado Porque eu acabei de clonar o repositório E não tem nenhuma alteração para baixar Vou fazer um commit rápido aqui Vou editar aqui no primeiro Arquivo de planetas Vou adicionar mais um planeta aqui De Star Wars Salvei Git status Para ver o arquivo Está lá modificado Git add Git commit Fiz o commit Fiz o commit Fiz o commit Git status Tem um commit para enviar Git log Está ali o nosso Último O commit que a gente acabou de fazer Eu vou dar o git push Para mandar Pronto Mandei o commit para o meu repositório remoto Mandei o commit lá para o github Aqui Se eu der o git pull de novo Posso ver aqui que o meu git log está no commit anterior Que eu tinha feito Que eu arrumei aqui a imagem do readme E aqui eu estou com um commit a mais Esse daqui Então eu vou dar o git pull E ele vai mostrar que foi feito Que ele fez o download Dos últimos commits que foram feitos lá Que ainda não estavam aqui nesse repositório Então o git ele é bem esperto Para lidar com isso Quando ele tem que sincronizar os dados Ele não precisa baixar Todo o repositório de novo Quando tem atualização Ele só baixa Os commits novos Beleza? Agora já é um exercício Para você fazer com esses comandos Se você tiver um parceiro aí Que você consiga conversar E se combinarem De fazer esse exercício Pode ser legal Principalmente se você nunca usou Git Github O exercício é Você configurar um colaborador Para o seu repositório Ele deve clonar o seu repositório Fazer o commit nele E você deve atualizar Seu repositório Com um novo commit E aí vocês invertem Os papéis Então como a gente Como Você pode estar fazendo esse exercício O jeito que eu Que eu faria o exercício aqui Eu já fiz essa demonstração Como funciona Eu tenho dois repositórios De um eu fiz o commit E no outro eu baixei Então eu vou deixar Para vocês fazerem Esse exercício aí Lembrando que Faça você Configurar o colaborador Do seu repositório E o seu amigo também Configure você Como colaborador Só esqueci de mostrar aqui Para configurar Colaborador no repositório Isso é bem importante Você vem nas configurações Do seu repositório Colaboradores E ele vai pedir Para você Confirmar a sua senha E aqui você pode pesquisar Os colaboradores Por exemplo Posso adicionar Um amigo meu aqui Como colaborador Se eu clicar em adicionar Ele vai ser o colaborador Desse repositório O que é ser um colaborador Do repositório Quer dizer que ele vai ter Permissão De mandar push Do meu repositório Porque Como é um repositório público Qualquer pessoa pode fazer Clonar esse repositório Pode forcar ele Como a gente vai ver Mais para frente no curso Pode baixar Pode fazer commits nele Só que ele não vai poder Mandar esses commits dele No seu repositório A não ser que ele seja Um colaborador Beleza? Vamos ver Mais um comando Bem interessante Do git Que é Fazer a navegação No histórico Do seu repositório O controle de versão Faz isso Controla Versões do seu Software Que você está desenvolvendo Então você pode Isso quer dizer Que você pode Pegar seu código E ver como ele era Numa versão anterior Como que Que ele estava lá Então você consegue Testar isso Só usando o controle Do git Com o comando Git checkout Você especifica Qual commit Que você quer E você pode até Ver um arquivo Ou todo o repositório Então se você Especificar um arquivo Ele vai voltar Aquele arquivo Como ele era Exatamente Naquele commit Vamos fazer um teste Aqui para ver O repositório Com o git log A gente fez Vários commits Eu vou voltar No commit Vou voltar No primeiro commit Que a gente fez No repositório Que a gente só criou O arquivo De personagens Então vamos voltar Lá e ver como ele era Para isso Você precisa copiar Esse código Do commit Não precisa ser inteiro Pode ser só Uma pequena parte Dele Pelo menos Uns 5 dígitos O que ele tem Esse código Tem que ser Suficientemente Diferente Para não confundir Com outro commit Por exemplo Aqui nos meus commits Como esse é o único Que começa com 0 Só o comecinho dele Já seria suficiente Vou começar A copiar um pedaço Dele aqui Vou usar Git checkout E esse commit E aí ele vai avisar Que eu estou Nesse modo Detached Red É um estado Que o repositório Fica no git Quando você está Navegando pelo histórico Quer dizer que você Saiu Do Do Red Do final Da linha de commits Que você tem E voltou para Um anterior Então se eu dar Um ls aqui No meu repositório Eu estou no segundo Aqui A gente pode ver aqui Que o único arquivo Que tem É o de personagens Justamente Ele está Naquele Primeiro commit Que a gente fez Que a gente tinha Até adicionado O Darth Vader Aqui nesse arquivo Nos outros commits Ele já não aparece mais Porque o commit Em seguida dele Eu removi ele E adicionei outro Então se isso daqui Fosse um programa Você ia poder Compilar esse programa Ou rodar ele Se for Uma linguagem Interpretada Você ia poder Rodar esse programa E ver como ele estava Nessa versão Isso é bastante útil Para por exemplo Encontrar bugs Se você acha Se você acha que Alguns commits Atrás Você achou um bug Em alguns commits Atrás Esse bug Não existia Você pode dar Checkout Em algum commit Antigo E ver Ah Aqui nesse commit Aqui tinha bug Não Ah Então está Entre esse commit E algum outro O bug Isso é bem legal Mas também O git Tem um outro comando Bem interessante Que a gente vai ver Numa aula extra Para fazer esse tipo De busca por bugs Para voltar Aqui a gente está Nesse modo aqui DetachedHead Eu não posso fazer Commits no repositório No estado Eu não posso sair Escrevendo Adicionando arquivos Aqui E criar um commit Aqui Ele até Coloca esse aviso Aqui Se a gente quiser Fazer uns commits A partir daqui É bom que a gente Faça uma branch Nova A partir daqui A gente vai ver Branch Numa aula Próxima Vou dar um git Checkout Master Que a gente está Na branch Master E a gente quer Voltar para o começo Dela Então o git Checkout Master Pronto A gente volta Para o começo Da branch O repositório Volta com os arquivos Que estavam ali No estado normal No nosso Último commit Beleza Então o git Checkout A gente Já Dei explicado E falei Que é o Como voltar Para a master Como Revisando então O checkout Vai alterar Todo o estado Do repositório Para aquele Commit O git Checkout Também tem Outros Usos Além desse Isso pode Deixar E fazer Um comando Um pouco Confuso De se usar Principalmente Todos Os comandos Que te permitem Desfazer alterações No repositório Git Eles são Um pouco Confusos Mas o bom Que o git Sempre dá Uma ajuda Para a gente Escrevendo Qual comando Você deve usar Se você quer Desfazer Alguma coisa Então por exemplo Se você usar O git Checkout Traço Traço Escrever um caminho Ele vai desfazer Todas as alterações Que não estejam No stage Que não estejam No stage Desde o último Commit O que que é Você fez Uma modificação Aqui Por exemplo Eu vou editar O arquivo De personagens Escrever Qualquer besteira Aqui E salver Se eu olhar Aqui no No meu repositório Git status Tem um arquivo Modificado Git diff Mostra Que eu adicionei Uma baboseira De escrita E aí O git status Até já me diz Se você quiser Adicionar esse arquivo No commit Você usa Git add Se não Você pode usar O git checkout Traço Traço O arquivo Para você Descartar As mudanças Nesse arquivo Então Git checkout Traço Traço Personagens Ou então A mesma forma Que a gente usa O git add Git Vai desfazer De todos Os arquivos Que eu tiver Que estiverem Modificados Eu dou Git status E vejo aqui Que meu Repositório Voltou Ao normal Porque eu desfiz Aquela Alteração O arquivo De personagens Estar ali Do jeito Que ele estava Antes Sem aquela linha Que eu escrevi Agora Se a gente Já tiver Feito O staging Desse Commit A gente Adicionou No staging Ele deu Um git add Nele Como que desfaz Ele A gente pode Usar o comando Git checkout Red Menos Menos E o arquivo Vou fazer Esse procedimento De novo De editar o arquivo Adicionando Qualquer coisa Aqui nele Vamos supor Que eu fui lá E dei um git add Nele Sem querer Git status Mostra Que ele está lá Posso dar O git checkout Menos Menos Red Menos Menos Personagens E aí No git status Já vai mostrar Que está Voltou ao estado Normal Tem outro comando Que pode Fazer isso Daqui Também O git Reset Red A gente Já vai Falar Do git Reset Logo Em seguida Então A gente tem Outro comando Ainda Para reverter Coisas O git Reverte O git Reverte Ele vai reverter Um commit Então Você tem um commit E você quer desfazer Ele O git Reverte Vai lá E vai criar Um novo Commit Que vai ser Exatamente O contrário Do outro Commit Que você Tinha Feito Ele vai Pegar Se você Adicionou Uma linha Esse commit Do reverte Vai remover A linha Se você Modificou Ele vai mudar Para o que era Antes Se você Apagou Uma linha Ele vai adicionar A linha Então Então A gente Pode fazer Um Um teste Aqui Por exemplo Eu vou Desfazer Aquele Commit Do Bom Melhor Fazer Vou fazer Um commit Aqui Mais recente E Para Desfazer Ele Vou editar O arquivo De planetas Colocar Aqui Planeta Terra Não Sabe Que Planeta Terra Não É Um Planeta Conhecido No Mundo Star Wars Fiz O commit Tá lá O commit Que adiciona O planetas Terra Agora Eu quero Fazer Um Git Revert Desse Commit Eu copio O código Do Commit Aqui E Vou Fazer Revert Ele Já Vai Até Escrever Uma Mensagem De Commit Aqui Revert Esse Commit Eu Vou Deixar Assim Mesmo Só Vou Salvar Essa Mensagem De Commit E Pronto Eu Cri Um Commit Que Faz Exatamente O Contrário Daquele Commit Que Eu Fiz Tem O Log Aqui Tem Lá O Commit Que Eu Fiz E O Commit Que Desfaz Ele De Ver O Arquivo De Comparar Esses Dois Commits O Que Muda Do Commit Desse Commit Aqui Copiar Aqui Desse Commit Para Esse Commit Aqui Ele Vai Falar Que Daquele Commit Que Eu Adicionei O Planeta Terra Pro Outro Commit Que Revert Eu Removo O Planeta Terra Beleza Então Esse Comando É Último Para Reverter Commits Porém Você Não Não É Muito Interessante Se Você Tiver Que Fazer Igual Eu Fiz Você Quer Reverter Um Commit Que Você Acabou De Fazer Não É Interessante Seria Mais Fá Se Você Apagasse Esse Commit Só Que Você Tem Que Tomar Um Certo Cuidado Com Isso Existe O Comando Git Reset Ele Vai Resetar O Repositório Para Um Determinado Commit Se Você Usar O Git Reset Hard Ele Vai Resetar E Remover Todas As Alterações Que Ele Commit Fez Isso É Vai Apagar Mesmo O Que Commit Faz Você Deve Tomar Cuidado A Usar Esse Comando Não Use Esse Comando Se Você Já Tiver Publicado As Suas Alterações Publicado É Você Já Mandou Pro GitHub Se Pessoa Pode Ter Baixado Ele Já Se Você Vai Lá E Apaga Esse Comit No GitHub Ele Já Tá Lá Outra Pessoa Já Baixou Então Você Não Pode Simplesmente Apagar O Commit No Repositório Que Vai Estar Das Outras Pessoas Nesse Caso É Melhor Usar O Git Reverte Fazer Um Commit Que Vai Reverter A Push Nele Então O Eu Vou Fazer Para Não Ficar Feio Esses Meus Commits Aqui Como Eu Não Dei Git Push Deles O Git Status Até Fala Que Eu Tenho Dois Commits Para Submeter Vou Dar Um Git Reset Red Quero Voltar Se Eu Colocar Red 1 Eu Vou Voltar 1 Commit Se Um Commit Para Ver O Que Ele Faz Ele Voltou Ao Ele Tirou Aquele Commit Meu Que Reverte O Commit Do Adicionado Planeta Terra Só Que Ele Deixou O Repositório No Status De Modificado Ele Fala Que O Arquivo Planeta Está Modificado Se Eu Der O Git Diff Ele Vai Me Falar Que Tem Diferente Nesse Arquivo Ele Está Removendo A Linha Terra Ou Seja É Exatamente O Aquele Commit Que Eu Dei Reset Fazia Ele Remove Essa Linha Do Do Arquivo Então Quando Eu Do Git Reset Ele Pega As Alterações Daquele Commit E Deixa No Repositório Ou Seja O Repositório Continua O Mesmo A Unica Coisa Que Muda É Como Se Aquele Commit Não Tivesse Sido Feito Eu Ter Que Fazer Dar Um GIT ADD Nesse Arquivo E Fazer O Git Commit De Novo Eu Não Quero Fazer Esse Commit Eu Vou Remover Esse Arquivo Beleza Agora Vou Mostrar O Git Reset Agora Eu Quero Voltar Mais Um Commit Que Adiciona O Planeta Terra Vou Dar Um Git Reset Red Tio 1 Para Voltar Mais Um Commit E Agora Vou Passar O Parâmetro Hard O Hard É Existe O Soft E Hard Por Padrão Quando Você Dá O Git Reset Ele Já Está Usando Soft Para Você O Soft É Pega As Alterações Do Repositório Deixa Como Ele Está Que Foi O Que Aconteceu Deixou A Remoção Do Planeta Terra No No Arquivo O Hard Ele Não Vai Deixar Essa Alter Isso É Vou Voltar Exatamente Ao Repositório Naquele Comit Eu Vou Além De Apagar O Comit Voltar Para O Estado Do Comit Anterior Então O Git Status Mostra Que O Repositório Está Atualizado Se Dá Um Git Log Não Tem Mais Aqueles Comits De Adicionei O Planeta Terra E Removi O Planeta Terra Beleza Voltou Para O Meu Comit Anterior Que É O Mesmo Comit Que Tava No GitHub Se Eu Tentar Dar Um Git Push Aqui Não Vai Ter Nada Para Mostrar Agora Vamos Falar De Conflitos Conflitos É Às Vezes Em Alguns Projetos Grandes Quando Você Está Trabalhando Se Você Já Trabalhou Com Git Já Viu Quem Trabalhou Com Git Todo Mundo Vai Falar Conflito É A Pior Coisa Que Pode Acontecer Realmente Quando O Projeto É Muito Grande Tem Muitas Pessoas Trabalhando Em Cima Da Daquele Projeto Muitas Vezes Bastante No Começo Do Projeto Os Conflitos Vão Surgir Sempre Vão Surgir Mais Cedo Ou Mais Tarde Eles Podem Acontecer Quando Acontece Conflito O Conflito Acontece Quando A Tenta Estava Versões Diferentes Do Seu Repositório Possuem As Mesmas Linhas Dos Mesmos Arquivos Editados Diferentes Isso É Eu Comitei Um Por Exemplo Arquivo De Planetas Se Eu Adicionar Um Planeta Novo No Final Meu Amigo Em Outro Repositório Vai Dar Um Planeta Vai Dar Um Conflito Porque A Mesma Linha A Última Linha Do Arquivo O Git Ele É Muito Interessante Para Isso Porque Ele Vai Identificar Esse Conflito E Vai Te Avisar Disso Vai Pedir Para Você Resolver O Conflito E Você Faz Um Comite Que Resolve O Conflito Aqui Mostrando Nesse Primeiro Estado Aqui Você Tem Seu Arquivo Linha 1 Linha 2 3 Uma Pessoa Vai Lá Adiciona Uma Quarta Linha Outra Pessoa Vai Lá Quando A gente Comita Isso No Git Qual Seria O Estado Desse Arquivo Qual Deveria Ser O Git Não Sabe Se É Para Você Colocar A Linha Ou A Quarta Linha Se É Para Pôr Uma Em cima Ou Embaixo Da Outra Não Tem Como Ele Saber Isso Pensa Nisso Num Código Num Código Que Vai Ter If Chamadas De Funções Lá Isso Quando Der Conflito Não Tem Como O Git Resolver Então Ele Vai Te Avisar Para Você Resolver Agora Nesse Outro Exercício Mais Uma Vez Se Você Tiver Um Amigo Vai Ser Bem Interessante A Idé É Que Você Crie Um Conflito No Repositório Do Seu Amigo Deve Editar O Mesmo Arquivo Que Você Deve Fazer Você Deve Fazer Essa edição Fazer O Push Fazer O Comit Fazer O Push Você Deve Fazer O Pull E Vai Dar O Conflito E Você Deve Resolver O Conflito E Fazer O Push Das Suas Alterações O Seu Par Deve Ver Que A Alteração Foi Adicionada Junto A Alteração Dele E Ele Deve Fazer O Pull Também Depois Vocês Invertem Os Papéis Para Seu Par Também Resolver O Conflito Eu Vou Fazer Esse Exercício Aqui Para Demonstrar Como Acontece Um Conflito Eu Estou Aqui No Primeiro Repositório Meu O Último Comit Dele A Ver Que Adicionado Planeta Hot Também Estou Os Dois Repositórios Iguais Inclusive Não Nada Eu Vou Fazer Aqui Nesse Primeiro Repositório Uma Edição Então Um Arquivo Vou Aqui No Primeiro Repositório Vou Adicionar Um Planeta Deixa eu Pensar Um Outro Planeta Não Precisa Pensar Muito Num Planeta Que Já Ficou Bastante Famoso De Star War Jaku Eu Adicionei Jaku Aqui Nesse Primeiro Repositório Vou Dar Um Git Status Git D Comit E Vou Fazer O Git Push Desse Comit Que Eu Fiz E Aí No Outro Impositório Supondo Agora Que Eu Sou Outra Pessoa No Caso Seu Par Seu Colega De Trabalho Que Está Trabalhando O Mesmo Impositório Que Você Ele Estava Lá Trabalhando Ao Mesmo Tempo Que Vocês Que Você Estava Fazendo Seu Comit Também Então Ele Não Sabe Que Você Fez Um Comit Ou Sabe Vai Pegar Depois O Comit E Ele Vai Ele Também Quer Adicionar Um Novo Planeta Vamos Adicionar O Planeta De Dantuin Pronto Adicionou Aqui Vou Dar Um Git Add Git Commit Adicionado O Planeta Dantuin Seu Amigo Lá Todo Feliz Que Ele Está Fazendo O Comit Dele E Agora Ele Vai Mandar Pro GitHub Git Push E O Que Acontece Rejeitado O Comit Dele É Rejeitado No Push Pode Ser Mais De Um Comit Porque Ele Não Fez Um Pull Dos Comits Que E E Aí Que Aconteceu Falhou O Git Pull E Ele Está Dizendo Que Teve Um Conflito De Mesclagem Em Planetas Então O Arquivo De Planetas Ele Está Com Conflito Então Se der Um Status Vai Aparecer Aqui Que Você Que O Seu Ramo E A Origin Master Divergiram Se Isso É Você Fez Um Commit E Lá Também Fez Um Commit Cada Um Tem Um E Uma Submissão Respectivamente Isso Poderia Variar Por Exemplo Posso Estar Com Dez Commits Atrasados E Estou Fazendo Um Ou Estou Fazendo Cinco Commits Quando Lá Só Tem Um E Ele Fala Use O Git Pool Para Mesclar Essas Alterações Foi O A gente Fez Porém Deu Conflito E A gente Tem Que Resolver Os Conflitos E Fazer Um Commit Para Resolver Eles Então Aqui Ele Fala O Arquivo Planetas Ambos Modificados Isso Quer Dizer O Que Que Foi Modificado Pelo Juntar No Meu Repositório Eu Vou Vamos Ver Como Está Esse Arquivo O Que Aconteceu Com Ele Ele Ficou Assim O Que Ele Está Querendo Dizer Que Aqui Aqui É O Nosso Head Ele Está Falando Que A Partir Dessa Linha Aqui A Gente Colocou O Planeta Dantuine Fechou E Lá No Comit Que A Gente Estava Tentando Puxar Do Reposição No GitHub Tem Adicionado Planeta Jaku Então Nessa Linha Aqui Deu Conflito E Ele Fala Até O Código Do Comit Que Isso Foi Feito Ou Seja Você Tem Que Resolver Esse Conflito De Que Jeito Que Eu Vou Resolver O Conflito Aqui Do Jeito Que Eu Quero Adicionar Esses Do Planet Então Eu Simplesmente Apago Essas Linhas Aqui De Demarcação Do Git E Deixo Aqui Os Dois Planetas Dantuin E Jaku Pronto Resolvi O Conflito De Terem Adicionado Dois Novos Planetas Resolvi O Conflito Eu Dou Um Git Add Nesse Arquivo Ele Vai Mostrar Que Foi Modificado Eu Vou Dar Um Git Commit Não sei se vocês devem ter percebido Meu Terminal Aparece Ele mostra Que branch Eu estou Usando Aqui no meu repositório Git E que Que estado Que está Aqui o repositório No caso Ele está dizendo Que eu estou fazendo Um merging Que é Resolvendo Justamente Os conflitos Do repositório Isso aparece Porque eu uso Um terminal Diferente Eu não estou Usando Bash Eu estou Usando O Fish Fish É um terminal Que eu gosto De usar Então se você Quiser Usar Esse terminal Também Recomendo Tem outros Terminais Que tem isso Também Acho que o Zash Também tem Mas o Bash De onde eu sei Não tem Vou fazer O Bit Commit Na hora Que eu dou O commit Ele já tem Uma mensagem Também Padrão Escrita Para esse Commit Porque ele Já fala Que isso é um Merge Da branchmaster Do github Do que está Lá no github Que é Teve que fazer Esse merge Porque As As alterações Se divergiram Então eu só vou Salvar o Commit Aqui Quando eu olhar No git Log Eu vou ter O meu Commit Que mescla As duas Alterações Tem aqui O commit Adicionado Planeta Dantuin Que eu fiz Nesse repositório Que eu estou No caso É o segundo E tem Também O adicionado Planeta Depois Depois Que resolve O conflito Eu vou Dar git Push E não Vai ter Nenhum Problema Agora Se eu Ir lá No outro Repositório Eu dou Um git Pull Para pegar As atualizações Eu vou Ver que eu Peguei Dois Commits Novos Que é Justamente O Adicionou Planeta Dantuin E o G Commit Que resolveu O conflito Agora Os dois Estão Com os Repositórios Sincronizados Dantuin E Jaco Aqui Dantuin E Jaco Aqui Mais uma Vez Assim como Eu já Mostrei Antes Essa Também Não vai Ser a Melhor Forma De você Resolver Um conflito Desse Tipo A gente Vai ver Uma Forma Melhor Depois Na Próxima Aula Aproveitando Aqui Que o Repositório A gente Já fez Algumas Coisas E tal Vou Mostrar Agora Como Fica Como Que está Esse Repositório Numa Interface Gráfica A Primeira Interface Gráfica Que seria Interessante Mostrar É O GitHub Como Que o Repositório Está Lá Você Pode Ver Todos Os Comites Aqui Quem Fez Eles No Caso Claro Todos Foram Feitos Por Mim Se Você Fez Um Exercício Junto Com Amigo Seu Você Vai Ver O Seu Comite Aqui O Comite Do Seu Amigo Aqui Eu Estava Querendo Chegar Aqui No Network O O Network Aqui Vai Mostrar Como Que Está A Linha Do Tempo Do Do Seu Repositório Git Aqui Mostra Que Eu Comecei Fazendo Os Comites E Depois Teve Essa Sai Essa Remificação Aqui Que É Onde Aconteceu A Divergência Do Repositório Eu Estava Nesse Estado Que Que Eu Tinha Só Planeta Hot E Adicionei Planeta Jaku Logo Depois De Acionar O Planeta Jaku Teve Um Outro Comite Que Adicionou No Planeta Dantwine E Eles Divergiram E Foi Feito Um Comite De Merge Aqui Que Junta Esses Dois Comites Então Isso Fica Esse Tipo De Coisa Fica Ilustrado No Nesse Gráfico Nesse Esse Grafo De Desenvolvimento Das Brands E Aqui Mostra Esse Marcador Aqui Que Esse Daqui É Minha Brandmaster Quando O Projeto Vai Ficando Grande Isso Daqui Pode Ficar Bastante Um Macarrão Mesmo Espaguete Com Muitas Linhas Se Juntando E Saindo Eu Lembro Que Eu Tinha Recomendado Para Vocês A Interface Giti A A A A Usar Aqui Só Para Demonstrar Estou Abrindo Aqui Vamos Abrir O Giti Aqui O Giti Tem Essa Cara Aqui Vou Mostrar Aqui Como Você Adiciona Um Repositório Nele Vou Adicionar Um Repositório Existente Vou Adicionar Aqui O Primeiro Repositório Aqui Ele Já Vai Reconhecer O Ponto Git Uma Coisa Que Ele Usa Que Ele Já Vai Pedir Aqui Para Você Ele Tem Um Ponto Project Um Arquivo Project Que Ele Usa Para Configurar As Coisas Repositório Não Vou Adicionar Ele Agora Mas Recomendo Você Deixar Marcada Su Opção Aqui Ele Já Criou Esse Arquivo Project Aqui Mas Eu Vou Ignorar Ele Por Enquanto Aqui Tem O Repositório Ele Vai Mostrar Todas As Brands Que Eu Tenho No Caso Eu Tenho Só A Master Mostra Meus Arquivos E O Legal A Gente Vê Aqui Nessa Aba Aqui History History Vai Ter Aquela Mesma Informação Que A Nos Commits Só Que Talvez Seja Mais Fácil De Navegar Aqui Também Que Por Exemplo Eu Posso Ver Aqui Meu Primeiro Commit De Qual Foi A Mensagem Dele Quem Foi Que Fez O Commit Quando Foi Feito E O Que Esse Commit Tinha Ele Criava Um Novo Arquivo Que Também A Ramificação Que Foi Feita Quando Eu Divergi O Repositório Gerei Um Conflito E Resolvi O Conflito Aqui Aqui Mostra Adicionando Planeta Dantwini Planeta Jacu Adicionado Quando Tem Mais De Um Arquivo Editado Você Pode Ver Os Dois Arquivos Aqui Então Interface Gráfica Do Git Eu Sempre Faço Você Pode Fazer Commit Aqui Também Por Exemplo Eu Tenho Esse Arquivo Aqui Quando Para Fazer Um Git ADD É Só Pegar Esse Arquivo E Arrastar Aqui Pronto Ele Já Tá Com Git ADD E Escrevo A Mensagem De Commit Aqui Do Commit Ou Ainda Posso Fazer Commit E Push Pode Ser Bem Útil Usar Interface Gráfica Às Vez Eu Geralmente Faço Tudo Pelo Terminal Porque Eu Já Estou Acostumado Já Tem Sido Mais Ágil Para Mim Às Vezes A Interface Gráfica Pode Ficar Um Pouco Lenta Quando O Projeto Fica Grande Mas O Que É Interessante Dessa Interface Gráfica Que Eu Uso Bastante Quando Eu Tenho Um Monte De Arquivo Para Commit Eu Não Quero Commitar Todos De Uma Vez Eu Quero Commitar Em Partes Fazer Uns Dois Três Commits Às Vezes Eu Vou No Giti Escolho Os Arquivos Que Eu Quero Adicionar O Commit E Conforme Estou Adicionando Esses Arquivos Eu Olho O Diff De Quando Eu Clico Aqui No Arquivo Modificado Ele Vai Mostrar O Diff Aqui Então Eu Já Vejo Ah Esse Arquivo Tá Ok Aqui Esse Junto Com Esse Faz Esse Sentido Vou Criar Um Commit Só Para Esse E Vou Jogando Os Arquivos Aqui Embaixo E Escrevo A Mensagem De Commit Faço Commit Vou Lá Adiciono Mais Arquivos Faço Commit Eu Uso Interface Gráfica Bastante Para Isso Quando Eu Preciso Disso E Quando Eu Preciso Navegar No Histórico Do Do Git Dar Uma Olhada Como Onde Foram Feitas Algumas Alterações O Que Esse Comit Faz E Isso Também Dá Para Fazer No GitHub Mesmo Posso Clicar Em Um Commit Aqui Ele Vai Mostrar O Que Esse Commit Foi Feito Por Exemplo Nosso Resolveu O Conflito Vai Mostrar Que Adicionei Jaku Sendo Que O Commit Anterior Estava Adicionando DANTWIN Beleza Por Essa Aula É Isso Pessoal A gente Se Vê Na Próxima Aula Valeu